galera do youtube eu volto mais uma vez com seus vídeos aqui mostrando sua pequena criação de suímo caipira aqui na chácara é só interessante um ano atrás eu comprei cinco leitões e aí vim alimentando eles e fui comprando comprando comprei umas porcas morjanas essas porcas pareiro eu já vendi 40 leitão tem mais 40 para vender e tem marrão e tem marroa e tem leitão e tem porca morjana e tem porca parida esse aqui é meu cachacinho petrão olha que linda esse cachacinho novinho tá com um ano agora então quero mostrar pra vocês aqui ó tudo feito de palete que a empresa do palete pra nós né eu tenho aqui essa água aqui ó essa água vem da mina lá ó a mina vai lá naquela caixa d'água lá na frente lá ó a mina joga lá e de lá joga pra cá então a água de mina aqui ó e todo chiqueiro todo mangueirinho eu fiz questão colocar o chupetinho ó ó o porquinho mama aí ó ó faz isso a água sai e mama então tem água à vontade e a criação de suína é isso aí pessoal uma coisa interessante hoje pessoal que faz garapa lá na cidade traz pra mim o bagaço ele me dá o bagaço e me dá a ponta da cana é um alimento alternativo como muito como muito as porcas ficam boas de leite porque tem muito açúcar né muita energia engorda o porquinho engorda bem e então rapaz que faz pamonha lá também agora tá me dando resíduo do resto da do milho rapaz mas como que uma beleza então quer dizer aí tá lá que é dou soro pra nós né nós temos soro da italaca também então quer dizer uma alternativa de 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 renda que você consegue aí com pouco custo você tendo criatividade você tendo boa amizade pra conseguir resíduo né restaurante que sobra de comida nos restaurantes tudo é se alimenta os animais né então pessoal é isso aí que eu quero dizer pra vocês é uma felicidade nossa aqui da roça criar os bichinhos né e e e é bom que é mais uma fonte de renda e e outra coisa é uma carne de primeira né uma carne saborosa né a carne do porco peipira é muito boa né então esse vídeo seria pra mostrar pra vocês que a gente aqui na roça a gente é você pode buscar resíduo na cidade né e e aqui ó aqui milozinho purinho que acelitou olha que linda é peladinho pretinho você tem um cachaço javaporco tem até separado aqui que eu já tirei uma reprodução dele agora eu tô tirando do petra mas pessoal, o vídeo seria para isso Deus acima de tudo, Deus seja louvado confia no Senhor e o mais Ele fará vamos continuar mostrando vídeos para entretenimento informativos inscreva no canal dá uma força para nós vamos fazer esse canal forte